E aí, Zé Butina, trabalho do dia concluído! Pois é, Tião, essas vaquinhas aí são boas de cuidar, viu? Essas vacas valem ouro! É isso mesmo, Zé Butina, valem ouro! Ó, Zé Butina, tá chegando um homem aí de cavalo, ó, ó aí! Opa, bom? Opa, deixa eu já dar o papo reto pra vocês aí. Eu faço parte de uma quadrilha de desvio de carga e eu tô precisando de alguém aqui dessa fazenda como aliado. Olha, moço, você veio aqui e perdeu seu tempo, por modo que nem eu nem o Tião mexe com isso, não. Bate embora! Rapaz, tu vai ganhar muito dinheiro, vai comprar um carrão e a sociedade vai te ver com outros olhos. Pois fala pra sociedade usar esses outros olhos pra cuidar da vida deles. Bate embora, não me enche os pacovar. Olha aqui, ó, seu caipira. Olha, eu vou pegar você, vai ser na marra. Opa, 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 opa! Muito cuidado aí com o que você tá fazendo, viu? Nunca levante a mão pra mim. Se você bater na minha cara, fica você sabendo que você não vai ter tempo de bater outra vez, hein? Tá bom, tá bom. Não quer participar do esquema? Azar o seu. Não quer ficar rico? Azar o seu. Vou embora. Ah! Vai pentear o cabelo do sovaco! Ô, Zé Butini, você falou pro homem que se ele batesse na sua cara, não ia dar tempo dele bater de novo. Por quê? Uai, Tião, por modo que eu ia correr. Eu não sou bobo. Ah, mas não é possível que você chegou até aqui e não é inscrito no canal ainda. Então, o que que tá esperando? Se inscreva agora no canal, curte, comente, compartilhe. E vamos espalhar alegria! Tchau, tchau!